Olá, eu sou Rodrigo Santiago, sou pneumologista e faço vários vídeos informativos para orientar, esclarecer a população sobre o quadro respiratório em geral, sobre saúde. Então estou aqui para convidá-los para que se inscrevam no meu canal do YouTube, divulguem, assistam, curtam se vocês curtirem, comentem se tiverem alguma dúvida, para que a gente possa sempre trazer mais informações, mais orientações de qualidade, sempre embasadas na ciência, para que todos tenhamos uma vida plena, saudável e como eu sempre falo, vamos cuidar da saúde para não ter que cuidar da doença. Um abraço, aguardo vocês!